Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pijama na Minha Cozinha. Como vocês sabem, amanhã é o dia de São Valentim, é o dia de celebrar o amor. Hoje não trago um prato principal, trago uma sugestão para sobremesa. Para prato principal, cada um come aquilo que tem em sua casa. Vocês vão dizer, ah, mas ele devia estar com o Pijama daqueles todos pirosos, aos corações, e vermelho, e branco, para celebrar o amor. Não. Primeiro, há que ter esperança em encontrar o amor. E depois sim, partimos para a celebração. Vamos beber um copo, que é para esquecer. Como o dia dos namorados é amanhã, e eu deduzo que vocês ainda não tenham decidido qual vai ser a sobremesa, porque deixam tudo para a última da hora, tal como eu, não percam mais tempo. Vistam os vossos pijamas e vamos para a cozinha, porque esta é super rápida e fácil de fazer. Comece por demolhar 6 folhas de gelatina em água fria. Bata 400 ml de natas em chantilly. Enquanto isso, triture num processador aproximadamente um pacote de bolacha-maria. Faça uma cama do triturado anterior nas taças para servir. Escorra a água das folhas de gelatina e coloque no micro-ondas durante 20 segundos, para que derretam. Passados 10 minutos, retire as natas do batedor e reparem como elas estão bem firmes. Junta uma lata das pequenas de leite condensado e envolva tudo muito bem. Adicione as folhas de gelatina já derretidas e torne a envolver tudo uma última vez. Divida-o preparado irmamente pelas taças. Não vá alguém queixar-se que tem um pouquinho a menos. Em alternativa às doses individuais, pode colocar tudo numa forma com ar amovível, como se vê na imagem. Deixe-se solidificar no figurífico e sirva fresquinho. Como sugestão de decoração, pegue no ar em forma de decoração, preencha com chocolate ralado e contorne com groselhas. E se quer ir jantar fora, aproveite para colocar a mesa na varanda, desfrute do prato principal e delicie-os com a sobremesa acompanhada por um espumante bem fresquinho. Obrigado. 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 Obrigado.